A gente se reuniu, conversou e decidiu que a gente vai platinar o cabelo, todo mundo, a turma, todo mundo. Vou deixar comigo que eu vendo coxinha, pastor, esse negócio eu tenho experiência, sai da sala, né? Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Tenho experiência com isso. Mas ele já pintou o de Cassio Grilo. Ficou muito bom. Diga-se de passagem, né? Solta aí, DJ, solta aí o Cassio Grilo. Próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cabô. Ai, que gato. Vamos embora, primeiro passo agora, comprar os produtos. Vamos comprar porque o Grilo passou por uma experiência ruim, porque ele fez sem nada na cabeça. Aí vai passar talco, que é pra proteger o couro cabeludo. Se tu aprender isso, é no TikTok. Apoio no TikTok. Aí dá bom, aí dá bom. Vamos comprar os produtos. Ele tá mostrando pra atendente o vídeo que ele viu no TikTok pra poder escolher a tinta. E aí, Rodrigo? Vai dar certo, meu irmão. Ela já viu aqui, vai dar bom. Pelo meu cabelo, vocês veem o profissional que eu sou, né? Aqui temos só o Ox, pra quem não sabe o que é água oxigenada, com um pote descolorante. Vamos iniciar o procedimento. Ele tá igual o frio, que eu vendo aqui que ele troca, né? Agora é coragem, Thiago, viu? Deixar o Rodrigo pintar. Pode ser que ele fazia tudo, né? Esse é o que caiu hoje aí. Não tem problema não. Clareiro. E com dois vezes. Não tem problema não. Tchau, tchau, tchau. Olha, já clareou. Isso aí ia passar a mão. Clareou, ia passar a mão, viu aí? Olha a diferença. Agora vai ficar palma. Prepara o Ox, só é o próximo, hein? É, Beto. O negócio tá pegando bem. Eita, é o próximo. A próxima vez, mano. Já tá ali, ó. Já tá ali, ó. Já tá esperando. Menino da mídia já tá pronto, né, menino? É, não, né? Tá adaptado, né? Porque eu ia adaptado. Eu não tava. Ei, Rodrigo. Rodrigo tá mandando na boa, viu, boy? Aí? Ei, Rodrigo. Tu tá mandando na boa aí, viu? Na pintura. Obrigado, eu sou, é, infantaria, né? Tu dá infantaria, né, velho? É um rumo com o Cusca do Daninho. A dor fica no estilo mais americano, né? A dor parecem um gringo, ou não? A dor parecem um joibar, bairro, né? Agora na raiva pegou muito bem, não, mas vamos dar um jeito aqui, viu? O Rodrigo tem experiência, pô. Pode deixar aquilo reparado. Nem tem criança, você viu? Os trabalhos em Cartolina era tudo fazendo na escola, né? A raiva toda, né? Orelha, olha só, hein, Rodrigo? É, o arroz. Eita! Ó o couro. O couro de cama. Pega o couro aí pra não queimar, aí, ó. Esse boy tá cheio muito, tá compadecido. Põe ele dizendo que vai tirar pra dar a segunda de mão. Tá pintando uma casa, é? Nem mais pra trás, porque você não tá deitado aí. É, né? Isso aí não é pra baixar o... Isso não. Tá passando... Ficou amarelão demais, Rodrigo? Não é pra ficar branco, não? Ó, não tá caindo na minha cara, pô. Assim mesmo, pô. Ô, meu, eu ia pintar minhas sobrancelhas desse jeito. Mas é pior que pintou, boy. Pira aí, Rodrigo, né? Não, 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 não. Quer dizer, pô? Tem que ter um pouco pau. Se fosse que eu deixasse dessa coisa... Lacaralinho. Adorado, cara. Mas que negócio estranho é esse, boy? Passarinho. Que som é esse? Boi tá azul aí, pô. Porque depende de cada cabelo. O cabelo dele já era azulado, entendeu? Vai ficar soltando a pinta. Não precisa botar na linha aí, ô. Isso é pra isso, não. Opa. Tá queimando demais, boy. Tá meio bagulho, tá? Aqui é o mata-bixeira, é o segredo, é o violeta. Compra na farmácia, três reais. Não vou mostrar os cabelos, não, senão eles não vão querer passar na cabeça, não. Bota só um pouquinho aqui, ó. Rodrigo, isso vai dar certo, Rodrigo. Vai, olha. Tiago! Chega! Caramba, Rodrigo, vai ficar dessa cor aí, mesmo. Minha mão aqui, Rodrigo. Hein, Rodrigo? Vai. É normal isso, boy? Tá azul. Você sabe o que você tá fazendo, Rodrigo? Eu vi no TikTok. Meu Deus do céu, boy. Tiago é muito grande. Minha bermuda aí, Rodrigo. Não, Rodrigo. Pega atenção aí, Rodrigo. Quê é, tu? Vagão. Minha bermuda. Caramba, esse homem ficou meio estranho. É assim mesmo? É normal? Hein? É normal? Tchau, tchau, tchau.